Vamos lá. Vamos. Vamos aproveitar. A gente está bem. Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos manter no ritmo, tá bom, vai assim e empurra. Quando eu for espetar, eu vou avisar, aí vocês imprimem uma força maior, tá? Vou falar, vou espetar, aí vocês dão mais um gásinho só. É só duas remadas que eu espero. Vai, espetei, vai. É agora, já voltei. São duas remadas, pessoal. É agora a gente passar ela, hein, vai. Não, não tô espetando não, tô remando. Concentra, concentra. A gente também, eles estão lá atrás. Me põe. Adore, hein. Espeitei. Voltei. Espeitei. 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 Espeta aí, vai, um, dois, vai Se você estiver espetando, troca não, Gabriela Acho que é bom espetar bem, mas não ia trocar Vamos espetar de novo, espetei, vai Voltei Vai, espetei, vai, três chamadas, mais um, mais um Caraca aí, vamos lá, a aventura está chegando, hein Estão andando mais que a gente Vamos guardar, vamos guardar pro final, hein Vamos pra trás não, vamos pra frente Na boia aí vocês vão ver isso Estou e foi na boia Boa! E aí E aí E aí E aí . 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 Agora vai Galera, que coisa aí Vamos lá É a última volta 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 Voltei Você quer ir pra onde? Vai direto ou pra esquerda? Vou no esporte pra você remar mais forte É a última volta É a última volta É a última volta É a última volta